Vamos ao vivo agora com Israel Espíndola? Hoje, quinta-feira, hoje é dia da gente bater um papo ao vivo com o prefeito Ângelo Guerreiro, hoje é dia da gente falar de obras, de investimentos. Israel Espíndola, eu gostaria de saber em qual bairro, em qual ponto da cidade você está hoje com o prefeito Ângelo Guerreiro, qual é a região que está recebendo investimentos desta vez? Bom dia pra você! Bom dia, Ana, bom dia a todos. Estou na Rua da República, na Coab do Jardim Imperial, bem aqui já na parte mais alta do bairro, próximo aqui da região ali do Novo Oeste, do cemitério, enfim. Porque aqui no bairro está recebendo aí a pavimentação asfáltica. Bom dia, prefeito Ângelo Guerreiro. Quinta-feira, dia de prestação de contas. Já estamos vendo aqui os tratores trabalhando, fazendo aí a pavimentação asfáltica. Quantos quilômetros, quantas quadras está recebendo aqui o bairro? Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes, aos nossos telespectadores, aos nossos internautas. Cumprimentar o nosso diretor de obras, o Osmar, que aqui está nos acompanhando. Em nome dele, cumprimentar os demais servidores públicos, municipal, especialmente aqui, os que estão à frente a essa obra, do departamento do DOS. Realmente, Israel e Ana, hoje é dia de nós prestarmos conta do nosso trabalho, o que estamos fazendo, aonde estamos. Todas as quinta-feiras nós estamos num lugar diferente, né, Ana? E hoje nós estamos aqui na Coab da Chacra Imperial, aonde reside 199 famílias, aqui na Coab, uma Coab que foi construída há 14 anos atrás. E aqui, já há algum tempo, a população, os moradores, aguardavam por essa obra, tendo em vista que foi uma obra construída anteriormente pelo Poder Público, juntamente com a Caixa Econômica Federal. E o que faltou para se cumprimentar foi a parte da pavimentação, tendo em vista que hoje todos os loteamentos é obrigatório, a parte da infraestrutura, tanto a parte de saneamento básico e drenagem. E da forma que o município, assim, pleiteia e cobra e cumpre as suas normas da lei, não seria diferente o município também ter que cumprir as suas metas também, né, Ana e Israel. E aqui nós estamos atendendo os moradores, aonde nós estaremos facilitando também a interligação do bairro aqui da Coab Imperial com a via de acesso que hoje já é pavimentada do bairro Vila Verde. Então, toda essa extensão, Ana e a todos os ouvintes, vai ser cumprimentado aí em torno de 36 quarteirões na totalidade, que é onde vai beneficiar também alguns quarteirões no bairro Eldorado, né, aonde vai passar via de acesso no bairro Eldorado, aonde vai também atender alguns quarteirões do bairro Vila Verde. Então, essa é muito importante nós estarmos esclarecendo a todos, principalmente os moradores dos outros bairros aqui próximos, Violeta 1, Violeta 2, os demais moradores do Eldorado e da Vila Verde, que essa aqui é uma das primeiras etapas que está sendo possível nós realizarmos essa obra de pavimentação com a drenagem superficial. As demais outras regiões, que é a Violeta 1, Violeta 2 e a parte mais abaixa da Eldorado e a Vila Verde, ela está inserida na primeira etapa do avançar cidade, que é a drenagem. Então, é muito importante nós estarmos esclarecendo a todos que nós estamos trabalhando com muita responsabilidade no tocante à parte de infraestrutura, de parte de drenagem. Claro que nós gostaríamos de estar anunciando a segunda etapa já de imediato, mas eu posso afirmar que até o final do ano, se Deus quiser, nós iniciaremos a primeira etapa da parte da drenagem, atendendo aí a região da Vila Verde, Violeta 1, Violeta 2 e Eldorado, para que depois, após, nós estaríamos aí já fazendo um planejamento futuro da pavimentação. Tá certo, prefeito. Já vou direto lá aos estúdios, porque a Ana também tem pergunta para o senhor. Ana? Exatamente, eu quero agradecer ao prefeito, né, por atender a nossa equipe, todas as quintas-feiras, prefeito, e é justamente isso que os moradores desta região da cidade têm cobrado. Esta semana, inclusive, eu estive fazendo reportagem na região do bairro Vila Aro, e os moradores cobravam, olha, o prefeito está fazendo asfalto em tantos bairros, mas essa região da cidade, que é antiga, o bairro Vila Aro, tem um monte de casas, o asfalto ainda não chegou. Então, é preciso aguardar essas obras de drenagem nessa região do Jardim das Violetas, para que o bairro Vila Aro, por exemplo, também possa ser contemplado, é isso, prefeito? Realmente, Ana e eu, todos os ouvintes, essa região da Violeta 1, Violeta 2, e Eldorado, que é a parte mais afetada por parte de volume de água, e Jardim Rodrigues tem Nova Esperança, Esses locais aí, é onde o fluxo de água é muito grande, e eles estão inseridos dentro desse planejamento aí do avançar cidade, da drenagem e da macro-drenagem, e não somente essa região. O primeiro lote, Ana, até é importante nós estarmos divulgando, esclarecendo a todos, já foi licitado, que é um pacote de 22 milhões, aonde vai atender ali a região entre a Avenida Vila Aro, aquela rua Vila Aro, e o Clodoaldo Garcia, entre fundos ali do Big Mart, aquela região do Guanabara, do São Carlos, do Jardim Popular, para que diminuímos o volume de água daquela região, aonde vai ser canalizado para o Córrego da Onça. E essa outra região, aonde nós estamos agora, que é um volume já maior, que ela chega aí em torno de 28 milhões, que é a segunda etapa, é aonde vai ser contemplado o bairro Vila Aro, em toda a sua extensão, Vila Verde, Jardim Rodrigo, Jardim Esperança, e a Violeta 1 e Violeta 2, que vai ser a macro-drenagem canalizada no Córrego do Japão. Então, são duas frentes, uma que é da Clodoaldo Garcia, que é canalizada no Córrego da Onça, e a outra que é canalizada no Córrego do Japão. Então, isso é muito importante, vocês, ouvintes, moradores, que estão nos ouvindo, não caiu no esquecimento, não é promessa balela, é compromisso de trabalho perante a cada um de vocês, vocês podem ter certeza disso. Claro, quem que não quer a pavimentação na frente da sua residência, é óbvio, né? E as pessoas estão observando, realmente, em diversos lugares, obras de pavimentação, de melhoria, e como o morador aí disse, que é um bairro dos antigos, e até o então, não tem nenhum investimento no bairro deles, mas o investimento é de grande porte, que é a parte da drenagem. Tá certo, prefeito. Ana? Bom, eu gostaria de saber, prefeito, hoje, quantas frentes de obras tem em Três Lagoas, de pavimentação, drenagem, hoje, quantos bairros, quantas regiões, estão recebendo esses investimentos ao mesmo tempo? São seis frentes de trabalho, viu, Ana, que nós estamos tendo. Nós estamos finalizando uma frente do Jardim Dourados, que ali nós vamos fechar 100%. Nós estamos na terceira etapa do novo aeroporto, que é uma outra empresa também, que também vai ser fechado 100%. A primeira etapa, ela se deu por conta da drenagem, a segunda foi uma outra parte de pavimentação, e agora concluindo na terceira. E o Jardim Morumbi 2, que é outra empresa também, que só falta a conclusão agora, a finalização da parte da sinalização. Nós estamos no bairro Santa Rita, com a outra frente também de pavimentação, o bairro Santa Rita, praticamente ele vai ser concluído 100%. Já iniciamos a primeira etapa do novo Ipanema, que é após, ali, paralelo a Rosário Congro. Onde nós vamos, quero ainda, se for possível, estar em análise, esse mês de agosto ou início de setembro, já darmos ordem de serviço, uma outra frente, que é no bairro Vila Zucão, 1 milhão e 360, com parte de drenagem e pavimentação. E também, em conjunto, já foi licitado, também, no bairro São João, também, que é um aporte de 740 mil reais, de uma emenda parlamentar da senadora Simone, e uma contrapartida do município de 900 e poucos mil, que é uma obra de 1 milhão e 600 e poucos, entre parte de drenagem e pavimentação, no bairro São João. E aonde nós estamos aqui, que é a Coab Imperial, que é a nossa equipe própria do município, que é onde está trabalhando em cima de 36 quarteirões, aonde já vai se iniciar na semana seguinte, Ana, e a todos os ouvintes e moradores do bairro Jardim Glória, 18 quarteirões também já vai iniciar a terraplanagem, também a nossa equipe própria do município de Três Lagos, coordenada pelo diretor Osmar, aonde a nossa equipe também está com a outra frente, na Nova Americana, que é 46 quarteirões de recapiamento em toda a extensão do bairro Nova Americana, também por conta de diversos buracos e o asfalto desagregando, e é importante informar que, a partir do momento que nós finalizarmos aqui a Coab Imperial, Ana, nós já chegamos a 11 quilômetros, 11 mil metros linear à nossa equipe, A nossa equipe do município é em pavimentação no decorrer desse segundo mandato, finalizando até o dia 31 de agosto agora, que é oito meses do decorrer do ano 2021 apenas, que a nossa meta é até no mês final de dezembro nós chegarmos aí a 20 a 25 quilômetros de pavimentação com a nossa equipe. Todas as outras frentes, a nossa meta é 75 quilômetros esse ano ainda. Tá certo, prefeito. Quero agradecer ao senhor pela gentileza de todas as quintas-feiras estar aqui conosco prestando contas, ao nosso amigo diretor de obras também, que sempre nos acompanha orientando onde é que está sendo feito aí esses benefícios para a população de Três Lagoas. Anaton, tá aí então, a participação do prefeito Ângelo Guerreiro. Volto com você nos estúdios.